Embora eu sou a alma africana, nas asas, nas asaduras já viajei Na rede de todas as semanas que o criou Nas extremidades em Palma, no vento e no mundo a força virar Nos conflitos de Vila e Rital, e só nas milagros por esse chão Na terra, na terra, no tesouro, no início do céu, no ano, no início do céu, no ano, no início do céu, no início do céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu Nenagem, na arte, resistência em Palma, no início do céu, no 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 céu, noasons, milagros por dizer Só não é demais Você está aceitação No colchão do céu O céu vai exercer pra defender A justiça deixa o caô Em coração o rei de todo E na peça do consário O bom de amor é o meu O sol é estreita O sangue é que ele na sua Mas eu saque Os braços do outro vão reforçar Pois o obrigado de bondade Será que é uma ilusão Que vivemos a visão Que chamamos de verdade Partido do amor Seja o povo para Amor da raça A luz que mora O próximo guerreiro É igual não E o amor é o seu O grande do meu jogo É o seu jogo de esperança Amor é o seu jovem E o seu jogo de esperança E o seu jovem Amém. 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 Nesse chão, que é a mesa, salveu, salveu, a sutilha do meu senso, o letrado do meu azul, e a divina, a minha sal, o mistério da minha senhora. Glória! Eu vivo a riqueza, se caminhar o meu senso, o letrado do meu azul, o lutarão da minha riqueza, compara a água de Alarela, Amém. 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 Amém.